Bom, hoje realmente é um dia muito especial, um dia em que o maior líder político do Brasil retorna à sua pátria. O homem que resgatou o patriotismo dos brasileiros, a defesa dos nossos valores, um homem que comandou o país de forma honesta e que fez o nosso país, embora todas as adversidades fossem apresentadas, estivesse num caminho muito melhor do que nós vemos agora. O presidente Bolsonaro retornou e mobilizando multidões como sempre, mostrando que é um grande líder e que todas as pessoas que o apoiaram e que votaram nele na eleição estavam com saudades e expressam isso. E outras pessoas também o recebem e vibram com a sua vinda porque foram aqueles que foram enganados pelo conto da picanha. E o presidente Bolsonaro não poderia voltar num momento melhor. Ele volta num momento emblemático. Porque, embora estejamos vivendo um momento muito triste para o Brasil, com um desgoverno que comete atrocidades, que não tem plano, que não tem projetos, não tem políticas públicas, só tem um projeto de vingança, de revanchismo, que abre a boca para falar mal da Selic de 13,75% para achar um culpado para o seu frangalho econômico, quando essa mesma Selic já está desde o governo Bolsonaro, desde agosto de 2022, e o presidente Bolsonaro entregou o país com um crescimento do PIB de 2,9% e com a menor taxa de desemprego desde 2015 e com a inflação também caindo, a quarta menor do G20. E agora tudo está sendo destruído. O presidente Lula abre a boca para atacar a autonomia do Banco Central buscando culpado. manda o presidente da Apex para a China, nosso maior parceiro comercial, para chegar lá e falar mal do agro-brasileiro, para dizer que o agro-brasileiro, o agronegócio brasileiro, que é um dos maiores responsáveis por empregos no Brasil e por fazer com que o nosso PIB possa ter um maior crescimento, chega lá para dizer que o agronegócio é responsável pela desmatemática na Amazônia, querendo afugentar investidores e parceiros comerciais. Ele vem para um momento em que nós, apesar de estarmos aqui fazendo uma oposição séria, contundente, crítica e impedindo os avanços dessa destruição, ele vem para nos dar mais motivação, mais gás, vem para alegrar os brasileiros e fortalecer a oposição no Congresso Nacional. Essa oposição que vem demonstrando todos os desmandos, todos os malfeitos desse governo, desse desgoverno, que parece que faz de propósito, coloca o país num caos de ingovernabilidade e numa alta imposição de crise social e política. Por isso que o presidente Bolsonaro agora chega para alegrar os brasileiros, para orgulhar os brasileiros, para fortalecer a oposição. E nós o saudamos. Seja bem-vindo, capitão Jair Messias Bolsonaro. Vamos resgatar o Brasil e devolvê-lo aos brasileiros. Obrigado.